E aí pessoal, bem-vindos ao Arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima. E é o seguinte pessoal, com os 30 anos de Mortal Kombat se aproximando, o Adbun tem movimentado a comunidade de Mortal Kombat, revelando alguns segredos sobre os bastidores do primeiro jogo da série. E ele já tinha começado isso desde o final do ano passado, quando ele soltou um vídeo dos bastidores de Mortal Kombat 1, mostrando como que foi criado o movimento do Spear do Scorpion. De lá pra cá ele tem postado mais algumas curiosidades dos bastidores de Mortal Kombat 1 no Twitter dele, inclusive soltando mais um vídeo dos bastidores do jogo. E ele não parou né, agora ele postou mais um vídeo dos bastidores de Mortal Kombat 1, só que agora mostrando como que foi criado alguns movimentos do Raiden, que é interpretado pelo Carlos Pessina. Além disso ele também falou sobre os problemas que eles tiveram com o chapéu do Raiden na hora de capturar os movimentos do personagem, e também uma curiosidade bem legal sobre um dos movimentos dele. Bom, a gente sabe que existem vários vídeos de bastidores de Mortal Kombat 1, 2 e 3 no YouTube, tá? Inclusive aqui no canal tem vários vídeos de bastidores também, mas esse daqui é um vídeo inédito no qual a gente não tinha visto ainda, e é legal a gente ver esse vídeo de bastidores também. Então é o seguinte, eu vou passar o vídeo pra vocês darem uma olhada aí, tá? E vocês conferirem esse vídeo, não antes, sem pedir pra você se inscrever no canal, no qual eu tô sempre trazendo guias, tutoriais, gameplays, curiosidades, notícias, lives, enfim, tudo sobre a série Mortal Kombat, e também ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então vamos lá, vou passar o vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é bom, sim, isso é bom. Vamos ter que fazer isso novamente. Você sabe o que vamos fazer? Quando você levanta na terra, você vai ficar em casa. Só que isso causas problemas. Ok, holde. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso é um... Não, não. Isso é um... Just shut up. No. Fancy. Ok, yeah. Toasty! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh no. It's not like I meant to do it right. Stay there. Stay there. Actually, lift that one like Carlos. Put it on there. Bom, vocês viram aí a captura de movimentos do Carlos Pessina, né? Interpretando o Hayden, ele fazendo alguns movimentos para poder colocar no jogo. Alguns movimentos ali vocês já conseguem identificar quais são que entraram no jogo, né? Como o gancho, a rasteira, o roundhouse e tudo mais. Só que aqui no Twitter do Edbum tem algumas informações que a gente vai falar, né? Como eu falei no começo, que tem algumas curiosidades bem legais aqui. E a gente tá aqui no primeiro comentário dele, no qual ele postou o vídeo original, tá? Aqui está o nosso terceiro vídeo comemorando os 30 anos de aniversário de Mortal Kombat. Mas está por ver. Então, ele significa que ele vai postar mais vídeos além desse. Eu mal posso esperar para ver o que mais ele pode revelar aqui. Esse é mais um vídeo divertido que apresenta os bastidores de nós filmando um dos personagens mais conhecidos de Mortal Kombat. Hayden foi interpretado por um artista marcial fantástico e amigo, o Carlos Pessina. O Carlos Pessina, ele tá desde o começo, né? Do Mortal Kombat e até hoje ele faz, né? Ele trabalha junto com a equipe de Mortal Kombat fazendo a captura de movimentos dos personagens. Ele só ficou fora do terceiro porque teve toda aquela confusão, né? De processo da Midway na época e que também outros atores foram fazer outros jogos e o Carlos Pessina tava no meio. Mas isso é um detalhe para outro vídeo, beleza? Por mais incrível que o Carlos seja, surgiram alguns desafios inesperados envolvendo uma das peças do figurino mais icônico de Mortal Kombat. O chapéu do Hayden, mais especificamente o chapéu do Hayden e as leis da física. Ele falando sobre algumas coisas aqui que aconteceram com o chapéu do Hayden, no qual ele sempre ia fazer, né? O Carlos Pessina ia fazer algum movimento e o chapéu do Hayden, ele se mexia ou então ele caía. Mas vamos ver mais para baixo aqui. Ao longo dos dois dias que filmamos Carlos como Hayden, seu chapéu caiu inúmeras vezes. Até hoje estou chocado por termos usado apenas um elástico para mantê-lo. What the fuck? Estávamos pensando. Carlos foi um grande esportista durante tudo isso, especialmente para realizar movimentos derrubados. Ou ainda movimentos em que ele cai, né? Movimentos em que ele cai para trás ou então em que ele cai de lado. Eventualmente tivemos que recorrer a uma série de truques para lidar com aquela droga de chapéu caindo constantemente. A primeira solução foi simplesmente colocar o chapéu de volta no final de cada tomada. Carlos caía, segurava a sua pose final e o John Tobias segurava o chapéu. Então é o seguinte, é uma coisa que o Carlos fazia. Na hora que ele ia fazer o movimento de cair, ele ficava na posição, né? Depois que ele caía, para poder segurar o quadro, né? E aí o John Tobias ia lá, ele ia lá, arrumava o chapéu dele, né? E depois ele saía da frente da câmera para poder capturar aquele quadro no qual ele estava caído com o chapéu arrumado, né? Já para não ter problema. Uma coisa que eu percebi aqui é que o Carlos Pessina, ele está usando o mesmo uniforme que usou, né? A toca pelo menos, está usando a mesma toca em que foi usado na captura de movimentos do Scorpion e do Sub-Zero. Vocês podem ver que tem uma marca na frente da toca quando o chapéu derruba, né? O chapéu cai. Vamos lá, vamos para a próxima parte aqui. Infelizmente, isso não funcionou durante o movimento de se levantar, que é o kick-up, né? Que é o movimento em que ele dá um salto para poder parar na posição de luta novamente. Para isso, criamos uma segunda solução que inspirou um dos movimentos de assinatura do Raiden. Já que ele é o deus do trovão e do relâmpago, porque simplesmente não o transporta de volta à sua posição em pé. Problema resolvido. Então, a gente percebe que muitos personagens, na hora que ele cai, ele faz um movimento no qual ele coloca a perna para cima para poder ficar em pé de novo. Aqui, com o Raiden não estava dando certo, porque ele sempre queria fazer, o chapéu saía. Então, eles inventaram de deixar o Raiden derrubado e fazer um movimento como se fosse um teleporte para voltar à posição de luta normal. Foi uma solução bem legal isso aqui, uma curiosidade que realmente eu não sabia disso aqui. Eu achei bem legal saber disso daqui. Aqui, gostamos tanto dessa solução e efeito que acabamos dando ao Raiden um movimento de teletransporte, agora icônico, usando a mesma animação. Que é aquela animação que ele faz o teleporte. Eu já tinha percebido isso uma vez, que na hora que o Raiden faz o teleporte dele, na hora que ele some, aparece exatamente essa imagem aqui dele caindo. Que é aquela imagem que ele está caindo de frente aqui e de repente aparece do outro lado. Eu percebi isso, que eles tinham aproveitado o quadro de animação. Mas foi legal que eles criaram um movimento do Raiden de teletransporte baseado nesse aproveitamento de quadro de movimentação. Como eu falei no vídeo anterior, no qual mostrou a captura de movimentos do Scorpion Sub-Zero, eles tinham aproveitado vários quadros de movimentação por causa da memória limitada que tinha o Mortal Kombat 1. E essa aqui foi uma solução que eles encontraram para poder criar o movimento do Raiden. Bem legal esse detalhe aqui. Vamos pro próximo. Esse vídeo também apresenta um movimento clássico, trágico da nossa história de Mortal Kombat. Preste atenção nisso aqui. Você pode testemunhar a destruição não intencional do chapéu do Raiden que aconteceu durante as nossas filmagens. Imagina como ficamos assustados depois que o chapéu do Raiden foi esmagado. Milagrosamente ele conseguiu ser consertado e seguimos em frente. Essa história aqui talvez você não conheça, mas esse detalhe aqui do chapéu esmagado, que o chapéu foi danificado durante as filmagens da captura de movimentos do Raiden, ele já foi falado uma vez em um vídeo, se eu não me engano, dos bastidores de Mortal Kombat Deception. Não lembro em qual vídeo que foi, mas o Ed Boon já falou sobre isso. Acho que ele não lembra sobre esse detalhe aqui, mas ele já falou. Só que para você que não conhece esse detalhe aqui é bem legal, porque imagina o desespero deles para ver o chapéu esmagado do Raiden. Eu só não tinha visto o vídeo dele mostrando sendo esmagado. O Ed Boon só citou isso uma vez. Só que vendo ele sendo esmagado aqui, bate o desespero mesmo. E legal saber que eles consertaram o chapéu e conseguiram seguir em frente com as filmagens. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o último comentário que o Ed Boon fez, tá? É bem legal ver esses vídeos de bastidores. Eu particularmente gosto muito, eu estou sempre trazendo aqui no canal. Caso você não tenha visto nenhum vídeo de bastidores sobre o de Mortal Kombat 1, ou então até mesmo Mortal Kombat 2, tem aqui no canal, dá uma pesquisada aí, tá? Porque sempre tem esses vídeos aqui de bastidores, beleza? Bom, é isso. Agora é esperar para ver se o Ed Boon vai soltar mais vídeos desses de bastidores com imagens inéditas, porque essa aqui é imagem inédita, né? A gente sabe que tem vários vídeos de bastidores no YouTube aqui. Só que esse vídeo aqui do Raiden, em particular, ele é inédito, né? A gente não tinha visto ainda. E é esperar agora para ver o que mais o Ed Boon vai revelar sobre Mortal Kombat 1. É isso aí, pessoal. Qualquer novidade, eu trago para vocês aqui. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau, tchau.